E aí pessoal, saindo daqui do, parei aqui para trocar a bateria da câmera E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcley e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube O que é isso aí? Rota 66, arte rústica Estou aqui, já estou em Jacareí, vindo de Guararema E nós vamos aqui a borda da minha Yamaha X-Max 250 Churrasco por quilo Mas deve ser caro, né? Mas tem marmitex ali Primeiro que está pintado na parede Nós estamos aqui a borda da X-Max 250 E eu quero falar com vocês Dar as minhas impressões aqui Depois de já ter viajado bastante Feito bastante passeios aqui com a X-Max 250 Como é que é o comportamento dela na estrada Como é que é o comportamento da X-Max na estrada Desculpa eu ia parar assim para falar assim de repente É porque eu estou com os GPS aqui Não, o Google Mapas E eu paro porque ficar falando com ele, falando junto É meio complicado Bom Como eu estava falando com vocês A X-Max é uma moto muito boa Para fazer passeios de moto Próximos à sua cidade Por exemplo, para quem está no Jato de Campo Para descer para o litoral No caso aqui eu vim para Guararema Para você Ir para Campo do Jordão Cara, parece que ela foi feita Uma escuta, parece que foi feita para isso Parece que o objetivo de ter feito ela Apesar de a Marra dizer que é uma escuta para uso urbano Mas parece que ela foi feita para fazer isso Para fazer essas pequenas viagens Que é a minha experiência A forma como eu utilizo ela Eu digo que ela é perfeita para isso É perfeita para isso A suspensão pode não ser das melhores Se pegar muito irregularidade no asfalto Você vai sofrer um pouquinho Mas também não é das piores Não é das piores E você, como se diz Você vai ter uma moto Uma escuta Um bom motor 250 centímetros cúbicos de cilindrada É um motor que tem Um bom desempenho para uso em rodovia Ele pode não ter uma arrancada muito boa Mas depois que ele arranca Ele desenvolve muito bem E na rodovia você Dificilmente você vai parar Dificilmente você vai ficar parando Outra coisa interessante desse motor É que rodando assim Nesses tipos de viagem 35.7 Esse consumo aí Está contando a minha viagem Para Campo do Jordão E a viagem para Guararema Eu passei para Guararema Quer dizer Ir para Campo do Jordão Eu peguei ali Depois eu fui para Monteiro Lobato Eu fui para São Luís de Parra de Xinga Sei lá Aquela outra cidade tem ali próximo Passei Para Monteiro Lobato E aí depois São José dos Campos por dentro Rodovia vicinal Fazendo curvinha Para lá Para cá Né Então E aí você consumo aí Né Esse consumo Na ida eu fui pela Dutra O caminho mais rápido Para o Jordão Na volta eu vim por dentro Aí agora Aqui para Guararema Você está no Rodovia pequena É limite de velocidade baixo Né Rodovia Acho que você tem que ir Para curtir Né A rodovia Não para correr E Ela é econômica Ela é 35.7 O consumo Consumo médio Né É É uma moto bem econômica Para esse tipo de uso Agora se você pegar Rodovia mais rápida Por exemplo Duta Direto Daqui Eu estava pensando Em lá na Serra das Araras De levar ela para conhecer A Serra das Araras Né Poxa É Duta 100 110 Direto Aí ela faz 27 Por litro 28 27 É só fazer 27 Por litro Pelo menos comigo É porque eu ando Na Dutra Eu ando 100 110 120 É essa faixa aí Eu procuro sempre andar 110 Sempre andar no limite Né E as vezes eu passo um pouquinho No limite aqui pelo painel Mas que nós sabemos Que tem a diferença Do painel Para a velocidade real Então sempre procuro No painel aqui Andar na velocidade Ou um pouquinho acima Aí ela faz 27 Agora nesse tipo De trajeto aqui Nesse tipo De coisa aqui Cara Ela faz muito Cara É muito Muito bom O consumo dela É muito bom O consumo E Você Não vai gastar muito Para fazer passeio Você consegue fazer passeio De forma econômica Eu não estou gostando Desse limite aqui De 40 km por hora Aqui porque cara Não tem como Não estar 40 km por hora Aqui não Outro detalhe aqui É que Como você Não vai levar bagagem Né Esse baú Embaixo do banco É um baú Enorme Gigante Né No meu caso Ele fica pequeno Para o meu capacete Porque meu capacete é grande Né Meu capacete tamanho 62 E articulado Né Tem capacete que eu tenho Que usar 64 Mas o 62 Esse daqui Esse modelo X11 Ele vai muito bem Deixa eu baixar aqui A câmera um pouquinho Acho que está muito alta A visão dela Então ele Acaba sendo Um capacete aí É um capacete grande Né Ele cabe pressionado Eu não gosto disso Né Fica pressionando o capacete Né Mas Fica fragilizando ele Mas é um capacete aí Que É um capacete É um baú Que Tirando esse detalhe aí É um baú grande Então Tu vai chegando no lugar Né Tu vai conseguir Você estando sozinho Vai botar tua jaqueta Dentro dele Vai botar o capacete Vai fechar Vai trancar Você não precisa Estar com o baú na moto Ou se você tiver Com o baú na moto Aí mesmo Dá para você encher De bus de gangas Que você comprar Né Que é as bus de gangas Que é as lembrancinhas Dos lugares que Você compra Né Você enche De bus de gangas Que Você acaba comprando Né Se você tiver Com um garupado Então Aí é certo Que você vai comprar Porque a tal garupa Vai querer comprar Né Então Um baú Que tem bastante espaço É Você botando A forração De carpete Nele A forração Ele vai proteger As coisas Que você colocar De certa forma Né Então É um Outro destaque Aí bom Para esse tipo De viagem Aí É um Outro grande Destaque Aí Muito interessante Aí Para vocês Aí Que é uma vantagem Aí da X Max Perante as outras Que é uma Autocicleta tradicional Né O Outra coisa Também Muito interessante Aqui Que ajuda Bastante Né Principalmente Em lugares Frios É essa bolha Para a brisa Aqui Na regulagem Mais alta Que é Que eu estou Na regulagem Mais alta Com o defletor Ela É uma regulagem Ela fica Bem legal Para as pessoas Altas Até a minha Estatura De 1,58 Fica bem Você ainda pega A venta Mas você não pega A turbulência Que incomoda Que faz a cabeça Ficar balançando Assim Você não pega isso Então Né É bom E tem facilidade Também De você botar Uma bolha esportiva Né Por exemplo Pois está calor Né Eu quase que botei A bolha esportiva Eu não botei Porque eu já vai esfriar Vai voltar a esfriar Né Então Eu não vou Pausar um dia Só Eu não vou tirar Mas é um Né Uma coisa a mais Aí que pode Aí facilitar Aí O seu O seu O uso Né Da moto Né O seu Como eu posso dizer Eu só conforto Aí Durante a viagem Outro detalhe Também Não é Embaixo do banco É Em cima do banco É o banco Né É o banco Que é outro detalhe Aí Porque É O banco dela Eu acho O banco da X-Max Bem confortável Né Na minha opinião Ele é confortável Sim É Pode ser que Em longos trajetos Ele vai incomodar Mas aí Seriam longos trajetos E Nesses tipos De viagens Tipo de passeio Na minha opinião Não tem necessidade Alguma De mexer Para a boca O conforto A não ser Se você Seja Alcine Queira Ficar Sentar Um pouquinho Mais para trás Para Ter a questão Do Poder esticar Melhor a perna E ter um pouco Mais de conforto Mas aí Vale lembrar Que a maioria Quase todas As modificações Praticamente todas Se não todas Que fazem Você sentar Mais para trás Você tira Aquele ovo Que tem embaixo Do banco Que é poder Caber o capacete Então Ao tirar aquilo ali Tu vai perder espaço E aí Você não vai conseguir Botar dois capacetes Embaixo do banco Apenas um Fica Sobre a observação Importante Aí Sem contar Que fica feio Embaixo do banco Sem contar Que fica feio E aí Mas para esse tipo De uso Assim Esse tipo De passeio Assim Curto Tal Não sei o que O banco Eu acho Isso aqui Que é ruim Mas aí Até dentro Da cidade Que já estou Dentro Do perímetro Urbano Mas voltando A falar Isso aí Que Para esse tipo De passeio Curto Assim O banco Dela O banco Dela É feio Mas não é errado O banco Aqui da X-Max Ele é mais Que o suficiente Gente É mais que o suficiente Você não precisa De mais nada Você não precisa Banco com forro Nem nada disso E o banco Do Garupa Aqui Pelos relatos Que eu tenho Pesquisado Bastante O banco Do Garupa Também é Muito bacana As pessoas Tendem As Garupa Tendem a gostar Bastante Do banco Porque esse banco Da X-Max Ele é um banco Bem largo Bem largo Ele é bem largo O banco bem largo E isso favorece Bastante A você sentir Comforto Você vai ter Uma área maior De contato De espuma No seu assento Um ano Podemos dizer Então Vai ter uma área De contato maior Com espuma Se você resolver Botar espuma Mais espuma Para mexer No conforto dele É só botar mais espuma Não precisa mexer Em desenho de banco Nem nada Que aí O banco Ele fica Praticamente No sofazão Então Até para isso Acaba facilitando Um pouco Só que o pessoal Que faz esse tipo De serviço Eles cobram O serviço De acordo Com o valor Da moto Não de acordo Com o custo De serviço Em si Isso aí Que eu fico Um pouco chateado Porque você vê Que o serviço É o mesmo De uma moto Pequena A moto pequena Ele cobra Um valor Para a X-Max Ele cobra Duas vezes mais Aí Já vai A questão Da falta De ética Honestidade De certa forma Uma falta De honestidade No trânsito No trânsito No trânsito Não trata Com o cliente Se o serviço É o mesmo Vai gastar O mesmo material Ah O material É um pouquinho Maior É um pouquinho Mais É um pouquinho Mais Só de material Que vai gastar Não é para Custar o dobro Entendeu Então Isso aí Que eu fico Bem chateado Está vendo isso aqui Dois porta-trecos Aqui Que vai abrir o sinal Abriu Esses dois porta-trecos Também são bem úteis O mais útil Os dois são úteis Porque isso aqui Você tem que desligar a moto E virar na posição De abrir o banco Para poder abrir Esse porta-treco Aqui Então é útil Para você guardar Alguma coisa Nem questão de valor Porque isso aqui É facilmente arrombado O pessoal arromba Isso aqui facilmente Bandidos Caracudo E tal Mas para guardar Uma coisa relativamente Ali que Um pouco mais seguro Podemos dizer Melhor do que deixar pendurado Aqui na moto Então acaba sendo bastante útil E esse outro aqui Do lado direito Esse aqui é do lado esquerdo Que estou falando O do lado direito Que é esse daqui Ele não fecha com chave Ele é de pressão Tu pressiona ali Ele abre Não precisa de chave Para abrir Nem para fechar Então acaba sendo Bastante útil Também porque Por exemplo Você pode guardar Dinheiro do pedágio ali Troco do pedágio Porque você não precisa De ligar a moto Para poder Não precisa nem Estar com a chave Da moto ali Então durante o viajamento Pedágio Tico de estacionamento Tu pega ali Pressiona aqui Pega tal No pedágio Não precisa nem tirar a luva Para poder pegar O dinheiro do pedágio Pegar uma bolsinha Que guardou o dinheiro Do pedágio Essas coisas Sabe Você não precisa nem Tirar a luva Para isso Então acaba sendo Bastante útil Então Outro ponto positivo Nesse esporta-trecos Aqui É uma coisa Que facilita Você não precisa De uma mala tang Que nem Nas mostras tradicionais Poder você ter Essa facilidade Essa praticidade Você já tem Aqui atualmente Com ela Então é outro ponto positivo Aí que isso São coisinhas É um tipo de coisa Que pode parecer besteira Mas isso adianta muito Na viagem Isso adianta muito Isso dá muita praticidade E praticidade É muito importante Principalmente Quando você está No lugar que não corre Você não precisa Se preocupar É uma preocupação A menos Para você se dedicar Melhor Com mais atenção Ao caminho Que você está Percorrendo Então é muito importante É um ponto positivo Não dá para dizer Que não é um ponto positivo Porque é É um ponto positivo Alguns podem Alguns podem Dar valor Podemos dizer A esse ponto positivo Mas com certeza Aí quando Acho que meu óculos Está aqui dentro Mas com certeza Mas com certeza Aí quando a pessoa Precisar Ela vai ver Posta É um adianto Mesmo E é um adianto Um ponto positivo Para você Pegar a estrada Com a tua X-Max 250 Outra coisa Aqui pessoal Que também facilita Bastante Que é um recurso Da X-Max Primeiro É a indicação Do consumo Médio Que dá para você Ter uma certa noção Para você facilitar Os seus cálculos Isso é muito legal Isso é muito legal É muito útil Você consegue ter Mais ou menos Noção Quanto você pode Rodar com a moto Pela quantidade Do que indica E no tanque Você sabe Mais ou menos O consumo Médio Daqui Teu trajeto Você sabe Com o tanque Roda o tanto Aí você sabe Mas eu estou Rodando Mais economicamente Então vou rodar Mais tanto Aqui dá para me Embaixer no outro posto Melhor a qualidade Ali Ou não sei o que Ou Você rodou Aquela quantidade De quilômetros Ali Fica Não Eu estou rodando Bem econômico Então dá para Para eu Chegar na cidade De tranquilidade Quando vai Com a gasolina A questão De ter o trip Normal O parcial Não fala parcial O parcial Só tem um Mas tem Um trip Parcial É trip Já é parcial Porque o O dômito É o dômito Mesmo total Mas o trip Parcial Ele Tem o parcial Que você pode Controlar A quilometragem Da tua viagem E tal Tem o trip Oil O trip Do óleo Que é muito útil Para você fazer o controle Da troca de óleo Na viagem Então ao você zerar Um trip Para você ver A distância Entre uma cidade E tal Quando você rodou Com um tanque Ali e tal Não sei o que Você pode ficar tranquilo Porque o trip Oil vai estar ali Vai estar ali É para E você tem que Ele não vai ser zerado É independente Você zera É independente E você também pode usar O trip Oil Para alguma outra coisa Também Não pode Não precisa usar Para o óleo Você pode Eu acho que você Usar para o óleo É facilitar O controle Para troca do óleo Para fazer Manutenção preventiva Da sua moto Da sua X-Max Mas é um outro recurso Que em princípio Pode parecer besteira Mas é um Algo bem interessante Bem legal Bem bacana Bem bacana Sim, facilita muito A ir na viagem Os controles na viagem É o que eu falo Pode parecer besteira Mas são coisas Que facilitam Você Que vão Que nem diria Um ditado mais antigo Que são a mão na roda Ali, né E que vai Fazer Que você Perca menos tempo Pensando Para controlar Certas coisas Que já vai estar Aqui sendo indicado Pela moto Então É algo aí Bem interessante Bom pessoal Chegando aqui Já na rodovia Presidente Dutra De novo Novamente Espero que vocês Tenham Conseguido entender Vou dizer aí Os motivos que eu dei Por que eu recomendo Aqui a X-Maxx Que ela está aprovada Para viagens Curta Médios Podemos dizer Ela está aprovada É uma moto Muito Uma scooter Motocicleta Motoneta Muito boa Para esse tipo de uso Parece que ela foi Feita para esse tipo De uso E vocês podem Perguntar Ah, mas aí Em viagens longas Tal Pô, eu não tenho Experiência de viagens longas Com ela Então eu não posso falar Né E eu acredito Que talvez Para viagens longas Você tenha que botar Uma almofadinha Aqui no banco Mas para viagens curtas A média Na minha opinião Não precisa Não precisa Curtas não precisa Média Cara, vai depender Muito de você Eu que sou um cara Gordo e sedentário Não preciso Acredito que uma pessoa Normal também Não precise Então É uma scooter Que eu uso E recomendo Para esse tipo De uso É isso aí mesmo É que eu faço É, eu uso E recomendo Para fazer Fazer isso Né E recomendo Porque para mim Ela está aprovada Assim, está aprovada Né Fica uma menção Honrosa Negativa aí Para o seu farol O seu farol É muito bom Você consegue melhorar Um pouco aí A visibilidade Do farol baixo Ao você fazer A regulagem dele Né Você consegue Dar uma melhorada Aí Mas o farol alto Praticamente É inútil aí Né Mas Nós sempre recomendamos Né Sempre devemos Recomendar Que não devemos Viajar de moto À noite Porque é mais perigoso Né Lógico que em rodovias Como o Dutra É bem mais tranquilo Tem iluminação E tal Não sei o que Pistas duplas Né Mas em rodovias Viscinaizinhas Se expor Sem iluminação Não viaja à noite Né E esse tipo de passeio Né Você Vai viajar à noite Apenas em locais Que já chegam em casa Né Então Ele vai dar conta Do recado Do recado sim Né E você Qual é a sua opinião A respeito Você recomenda A X-Max Você tem Já teve Tem experiência Já rodou bastante Com ela Né Você recomenda ela Para essas viagens De curtas A médias Né Você aprova Eu aprovo Eu aprovei Né Diz aí Os pontos Positivos Que me fizeram Aprovar Né E também falei Dos pontos negativos Né Acabei de falar Do farol E falei Da suspensão Né Que seria O ponto negativo Aí Né Logicamente Né Eu fiz passeios Esse aí Tá sem amortizador A gente Que a moto Tá ficando É Lógico É Logicamente Passeios Né De asfalto Né Sem pegar Off-road Né Porque eu acho Que não precisa dizer Mas é bom Dizer Né Porque vai que Né Custa nada Então conta aí Embaixo Com a sua opinião Né Sua opinião Aí Conta aí Embaixo A sua experiência E com certeza Vai ser muito útil Aí Para quem estiver Buscando esse tipo De informação Aqui sobre a X-Max 250 Né Você vai estar Me ajudando Porque você vai estar Melhorando o ganhamento Do vídeo E vai estar ajudando Quem estiver Procurando informações Sobre a X-Max Que vai contar Aí O seu comentário Sua opinião O seu relato Né O seu testemunho Testemunho parece coisa de religião Né Mas seria Testemunho mesmo Né É E você vai estar Ajudando aí Outras pessoas Valeu E aí O objetivo Que eu criei O canal É para isso Para ajudar as pessoas Contando as minhas Contando com A colaboração de vocês De contar as suas experiências Porque assim Nós vamos Engrandecer O mundo Todo E eu vou Dominar o mundo Tem que cortar isso Do vídeo Você não pode saber É o segredo Boa noite pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assisti-lo Até o próximo Tchau Tchau Vamos gritar agora Para de andar 40 e 60 Vamos X-Max Tchau